E aí, meninos, tudo jóia? A partir de hoje, aqui no canal Marcão Jogando, nós daremos início a uma nova gameplay. E desta vez será Tomb Raider. Mas Tomb Raider, Underworld. E por que... Eita bagaça, véia. Tá tudo pegando fogo aqui. Então, e por que Tomb Raider Underworld, não o último Tomb Raider, esse de 2013, né? É porque todo mundo já tá jogando, né? E eu, como já tinha feito Tomb Raider Legend, eu falei, acho que eu vou, quem sabe, dar a sequência, né? Que é, a sequência é o Tomb Raider Underworld. Já que todo mundo tava jogando o 2013, eu vou passar pra esse mais veinho, né? Que também é legal. E vocês se lembram que a Lara, né? Tinha perdido a mãe num portal, elas caíram no Himalaia e tal. A mãe dela sumiu. Agora a casa dela tá pegando fogo, sabe-se Deus por quê. Então, desliga aí, Lara. No último Tomb Raider ficou sabendo, a Lara ficou sabendo através daquela sua amiguinha doida, Amanda, né? Que a mãe de Lara estava, parece que estava na terra de Avalon, que é a terra dos deuses nórdicos, né? Thor, Odin, essas coisas assim. E, no último Tomb Raider, Lara disse isso, ó. Quem sabe eu vou pra lá, eu vou continuar procurando minha mãe e tal. E, vamos ajudar a moça, né? Rapaz, mas ó, ó o prejuízo que ela vai ter aqui nessa mansão dela. Se o seguro cobrir, tá bom, viu? Porque, desde que eu conheço a mansão aqui, essa mansão Croft aqui, rapaz, essa mansão é... Acho que ela só perde pra mansão do Bruce Wayne. Então, é antiga. Então, agora, quem botou fogo aqui, hein? Será que foi a bestinha da Amanda? Vamos pegar isso aqui. Ah, é só pra chutar. Então, é essa caixa aqui, ó. Vamos empurrar ela pra lá. Porque, senão, a gente não consegue passar por esse fogo aqui. A gente tem que subir em alguns ambientes aqui, né? Então, vamos usar isso como apoio. Pega aqui, Lara. Ave Maria, hein? Vai estar tudo pegando fogo aqui, cara. Vamos lá, Lara. Devagar, com cuidado, com cautela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Pulou agora. Eu sei... Eu sei que a gente tem que ir pra lá, mas... Também sei que os negócios estão despencando tudo. Vamos pular. Pera aí. Um jeitinho bom aí de... Aí. Aí, deu. Simbora, minha Scroft. Rapaz. Vem. Caramba, que prejuízo, hein? Caramba. Bom... Pra gente que tem muita grana, acho que não é... Não será tanta coisa, não. Bom... Vamos usar nossa cordinha mágica de novo. Ela estará presente nesse Tomb Raider de novo, né? Essa cordinha que salva... No Legend, por exemplo, ela salvou a gente de poucas e bolgas. Agora vamos descer lá embaixo, né? Vamos lá, Miss Scroft. Desce aí. Devagar, pra não se machucar, que o negócio já tá... Tudo zoado. Ué. Ah, o Zip... Ué. Vem, Zip. Ué, qual é que é? Ih, caramba. Ih, o Zip tá atirando em mim, cara. Bom, é o seguinte. Pra nós entendermos o que... Aconteceu. Nós vamos voltar, como disse aí, ó. Uma semana antes, né? Estamos retornando no tempo. E Lara está aqui no Mediterrâneo... Procurando a... Tal terra de Ávalon. A entrada pra Ávalon, né? E aqui tá o Zip, perguntando se já achou alguma coisa, tal. Mas tá falando, né? Paciência aí, né, meu? Segundo o pai dela... O caminho era por aqui mesmo. E até ela duvidava disso, né? Mas... Pelos acontecimentos do último... É... Tomy Ryder... Ela começou a acreditar. É, só que o Alistair... Lembra do Alistair também, né? Então, tá ele aqui de volta. Tá falando, ó... Não é porque uma doida falou uma coisa que você vai acreditar, tal, né? Mas... Ah lá, ela falou assim, ó... Não é que eu tô acreditando. Eu quero só saber a verdade. Eu vou ver lá se existe... Existiu, se... É... Se minha mãe, de repente, tá lá. Eu vou achar essas coisas. E depois eu converso com vocês. Muito bem. A passagem para Avalon... Que fica... Aqui, ó... Debaixo do mar. Mas a moça tá bonita, né? Fala a verdade, né? Tudo bem que ela tá mais coroa aqui, digamos assim, né? Que o... Esse último Tomy Ryder que saiu esse ano, ela... Tá bem jovenzinha, né? Mas... Não é porque ela é coroa que ela perdeu o charme, não, viu, amigo? Aqui, ó... Só pra nós... Dar uma bisoiada no hiatinho dela, né? Esse barquinho velho. Bom, né? Vamos usar nossa luzinha. Lembra da nossa luzinha também? Pois é. Então... A passagem para Avalon, para a terra de Thor, está aqui debaixo... Da água. Então, vamos lá. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se a gente descobre se o pai de lá estava certo... Que existe uma passagem para... A terra dos deuses escandinavos. Ó... Só que aqui tem... Tubarão, cara, nesse... Nesse mar aqui. Então... Estou levando um arpão, mas... Pra esse tipo de bicho aqui, eu vou descer o sarrafo com o meu... Com as pistolas mesmo. Aqui, ó... É... Aquela... Aquela montanha ali, ó... Mais alta... Ali dá uma passagem... É ali que a gente tem que ir. Opa! Ó o bicho aqui, ó... Caraca! Meteu sarrafo... Meteu bala... Não, a gente vai virar comida de tubarão. Já era. Mas tem mais. Olha lá, ó... E se você ficar aqui rodando aqui o mar... Ficar boiando aqui, cara... Eles vão aparecendo. Deixa eu dar um... Aí... Vim direto. Eita! Daqui a pouco eu vou perder a perna, meu. É, meu... Não é o mar de Pernambuco... Mas... Tem tubarão também, né? E aqui, ó... Pra vocês verem que tem... Tinha fundamento o que o... Pai de Lara falou. Aqui parece que é um... É... Tipo de um... É uma porta, né? Uma porta de segredos. Aqui tem a chave... Uma das chaves da porta... Olha o tamanho da chave. E nós vamos ter que fazer um tipo de uma combinação... Nos desenhos que tá ali na porta. Vamos colocar aqui essa chave. Vejam que tem... É... Três círculos, né? E apenas uma chave que eu coloquei agora. E tem essa aqui de cima, ó. Só tem essas duas chaves. Tá faltando essa aqui do... Da... Da direita. Eu vou adiantar pra vocês que ela está lá fora, essa chave. E ela está nessa... Nessa parte baixa aqui. Quer ver, ó? Aqui, ó. Então, como diz o... Aquele famoso repórter. Vem comigo. Então, entra aqui. Vamos entrar aqui. Ah, sim. Tomar cuidado com essas algas... É... Como chama? É... Água viva, né? Essas águas vivas queimam mesmo. Aqui, ó. Outra chave aqui, ó. Tá na mão. O tamanho da bicha. Vambora, Lara. E... Para... Caraca, ó. Por onde que é mesmo? Que se sai até eu me perdi aqui. É... Aqui, aqui, aqui. Então, vambora. Vambora aqui. Time's money. Vambora. Mas a Lara está... Escultural aqui, hein? As perninhas, as perninhas. É, rapaz. Cesar Cielo aqui, perde de 10 a 0 na corrida com ela. Então, vamos lá, colocar lá na... Na porta aqui, né? E vamos fazer a combinação dos... Dos emblemas aqui, né? Eu sei que são esses dois... É... Tem que juntar... Tem esse tipo de um círculo aqui, né? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos virar... Isso. Deixar isso aqui pra cima. Aí, esses daqui da lateral... A gente tem que jogar pro meio. Vamos começar por esse. Vamos jogar pra cá. Vamos ver se vai. Tem que dar mais uma volta. E agora a gente passa pro outro. Passa pro outro aqui. E joga pro meio também. Bingo! Bingo! Ei, Lara, hein? Minha não é... Essa manhã não é brinquedo, não, rapaz. Vamos adentrar. Parece que o caminho de Avalon... Realmente é por aqui. Vamos lá, Lara. Cuidado com as... Água-viva aí. Tem água-viva em tudo quanto é lugar aqui, cara. Eita. Só tomar um pouquinho de cuidado. Rapaz. Imagina a profundidade que a gente tá, hein? Nossa, hein? Vamos pra cá. Ih, caramba! Eita! O que que é lá, meu? Um tentáculo? O que é, meu povo, meu? Povo do Lula, será? Bom. Toma cuidado aqui, né? Bom, pra riba agora. Yes! Yes! Saímos dentro de uma caverna. Aí sim, hein? Pronto. Vambora lá, Lara. Isso. Vamos se enxugar. Bom. Pelo menos o... A porta ali a gente conseguiu abrir, né? Então. Já é meio caminho andado. E é isso, menino. Eu vou ficando por aqui. E a gente vai ver o que que a gente encontra mais pra frente. Já vimos um tentáculo ali. Acho que era um tentáculo, né? Tá bom, meninos. Fui! Eu vou ficando por aqui. Existem lá. Quase! Eu vou ficando por aqui. Até o que eu estou... Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficar lá. O que é isso?